E para você que tem um coração apaixonado e segue torcendo e acompanhando todos os times goianos, nós vamos saber como estão as equipes goianas no Campeonato Brasileiro de Futebol. Esse é um comentário para Evandro Gomes do TVC Esporte. Estamos chegando ao fim de mais uma temporada esportiva para o futebol goiano. E é normal a pergunta do torcedor, quem mais cresceu, quem estacionou, quem caiu? Evidentemente que o Goiás, por ser o considerado maior time da região centro-oeste, foi aquele que mais decepcionou com uma campanha muito abaixo da média do Campeonato Brasileiro. Vila Nova, com uma diretoria nova e enfrentando problemas financeiros, vai conseguindo se manter vivo com grandes possibilidades de acesso para a Série B do ano que vem. Enquanto o Atlético foi, sem dúvida nenhuma, aquele que mais cresceu. O Atlético concluiu as obras do seu estádio, pequeno, mas aconchegante, orgulho para o seu torcedor. O Atlético está firme na Série A e briga até por uma condição de participante de uma Copa Sul-Americana, uma competição internacional, poderia engrandecer ainda mais a equipe rubro-negra. Então, entre os três, o Atlético, disparadamente, aquele que mais cresceu, aquele que mais representou o futebol goiano com dignidade. E eu aproveito a oportunidade para parabenizar Evandro Gomes pelo aniversário dele no dia de hoje, dizer que esse cronista esportivo, esse comentarista, que sempre abrilhanta a nossa equipe em todos os lugares que passa e tem uma história escrita ao redor do Brasil e do mundo como um verdadeiro esportista e também profissional da comunicação. Parabéns, querido colega Evandro Gomes. Parabéns, querido colega Evandro Gomes. Vamos lá.